Quero ou não quero casar? Opção minha. Eu quero um homem na minha vida ou não quero? Opção minha. Não preciso disso pra ser feliz. Isso independe. A minha felicidade independe disso. Então essa que é a grande novidade desse Conta de Fadas. Eu te interrompi, tu ias falar no ilustrador. No Rosério? Ah, é uma história comprida. O Rosério foi assim, ele é ilustrador, ele é caricaturista e trabalha, eu conheci trabalhando na... em Capão da Canoa, na beira da praia tem um pessoal que fica ali fazendo caricaturas, né? E eu estava atrás do ilustrador, mas eu tinha um objetivo. Eu queria um livro que retratasse os nossos traços, traços humanos, quase humanos. Não aqueles traços mais de desenhos. Então eu queria alguém que tivesse um traço assim, e é muito difícil de encontrar, né? Eu tinha feito algumas pesquisas, procurei algumas pessoas, mas não tinha muito a ver. E aí o Rogério estava lá fazendo caricatura, fazendo caricatura e eu parei assim, que legal, tu faz uma minha, ele fez uma minha, eu gostei. Eu estou fazendo um livro, eu preciso de alguém que iluste, tu faz pra mim, ele disse, olha, eu nunca ilustrei livro. Mas eu posso tentar. Eu disse, então eu vou te fazer amanhã umas fotos de uma pessoa pra te inspirar nessas fotos pra fazer o livro. Aí eu peguei as fotos que eu tinha, né? Nós estávamos veranindo lá no Capão da Canoa, e levei pro Rogério. Aí o Rogério olhou assim, dizia, eu não posso fazer. Não posso, porque você é uma artista, você é uma celebridade, tem os direitos autorais, tem os direitos de imagem, eu não posso fazer isso. Eu disse, mas ela deixa, ela não vai se importar. Ah, dona Vera, só me desculpe, mas eu gosto, aliás, eu sou muito fã da Sharon Miner, eu sou um fã dela, adoro, achar ela belíssima. Mas eu não vou poder fazer pra senhora isso. Mas e como é que a senhora tem essas fotos? Eu mostrei uma foto pra ele, onde eu estava com a Sharon. Só tá nessa foto dos 15 anos dela, só foi os 15 anos dela, eu fiz os 15 anos dela. Rogério, eu sou a mãe dela. Ah, para que você não é a mãe dela. Eu acho que eu sou a mãe dela. E a gente vai fazer um livro em homenagem a Sharon, inspirado nos traços dela, e procura alguém que queira fazer um desenho parecido com ela. E eu acho que nós já achamos. O que que tu acha? E aí fizemos a parceria. Foi maravilhoso. Foram meses construindo as imagens, mas foi maravilhoso. E os brancos entram como nessa história, hein? Como assim os brancos? Entra-se uma porção de brancos aqui. Ah, mas o livro não é um livro de negros. Não, mas os personagens são, né? Ela é negra, o príncipe é negro. Os protagonistas. E os brancos entram como que tipo de papel tu dizes pra eles? Normal, como qualquer história. Normal. É um livro onde os protagonistas, porque a família da princesa é a família negra. Mas o povo onde ela reina não é todo negro. O reino não é negro? Não, o reino tropical é um reino, como o Brasil, porque, na verdade, eu quis retratar o Brasil. E o reino onde ela reina é o reino que tem a ver com o Brasil, que é a nossa miscigenação. Então, como a nossa família é negra, como quase todo, eu diria todo, arriscaria todo, autor, ele retrata a sua família, né? Eu retratei a minha. Por isso que a princesa é negra e os personagens são negros. Protagonistas. Mas a história toda tem um reino tropical, onde tem vários personagens que não são negros. e só que caiu aqui que a invasão do reino é invadido pelo reino gelado, que é um reino europeu. Então, o antagonista, que é o rei boladão, que invade o reino tropical para roubar, para saquear o reino, ele vem do reino gelado. E o reino gelado é um reino europeu. Ele vem por muitos meses pelos mares. Então, por isso que parece que ele está nessa condição ali, mas é porque ele realmente é um invasor. Bom, você achou que fizeste um livro, tivesse que reduzir o livro, transformar em um livro de criança, partiu de uma história pequena. Sim. Bom, e agora no musical, você está acrescentando alguma coisa? Ou é este livro que vai se transformar em musical? A historinha que eu contava para a Sharon era desse tamanho. Para ir para o concurso, eu fiz desse tamanho. Aí depois, para ir para o livro, eu fiz um tamanho intermediário. E para o musical, tive que fazer maior. E precisaste mais personagens? Tem alguns, porque... Ah, outra história. Tem mais uma história na construção. Então, essa próxima história, você vai me contar no próximo segmento, está certo? Está certo. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Vera Linda Menezes, autora deste livro, Princesa Violeta e Eu Não Disse, mas tem outro livro aqui. Lilinda. Lilinda, minha amiga Rosinha. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primerapessoa.tv.com.br. Ou então nos procurem lá no Facebook, primeira pessoa. Vera Linda, tu disseste que no musical, tu tiveste de incluir personagens. E disseste, tem uma história em cima disso. Qual é a história? A história é a seguinte. Quando eu vou contar a história nas escolas, eu procuro identificar na plateia os personagens. Então, eu digo, a Princesa Violeta tem olho pretinho, que nem o teu, que nem o teu, que nem o teu. A boquinha redondinha, que nem a tua, que nem a tua, que nem a tua. O cabelo crespo, macio, cheiroso, que nem o teu. O rei, então, tem a cor de canela, cor de café. E vou colocando assim, apontando as crianças na plateia. E numa das escolas, lá nas primeiras, uma criancinha lourinha levantou a mão e eu, tia, e eu, e eu. Eu disse, cá comigo, meu Deus. Não é meu objetivo excluir ninguém, é agregar pessoas. E eu disse, agora me socorra a Deus, o que eu vou fazer? Aí eu disse, Amadinha, no final a tia te conta, só um pouquinho que eu já vou te contar, só um pouquinho. Então, quando chegou, foi indo ao final da história, ela assim, apreensiva, né? Onde é que eu me encaixo nessa história? Ficou pensando, afinal de contas, a minha lourinha está em tudo que é história? Sempre foi protagonista? Aí ela ficou escutando bem atento, contando, olhando para ela, preocupada, e não vinha, não vinha. E aí, então chegou o dia da festa, de casamento, e a princesa convidou todas as suas amigas para aquela festa. Chegou a Cinderela, chegou a Branca de Neve, chegou a Pequena Sereia, chegou a Pequena Sereia, chegou a Bela Domestika, não, ela não veio porque ficou dormindo. Chegaram todas as princesas maravilhosas no reino, que nem tu, que nem tu, que nem tu, que nem tu. E elas brincaram no final da festa, felizes as amigas. Então, elas também sentiram incluídas. E essas personagens entram no musical. Ah, perfeito. Na grande festa. Na grande festa, entram as amigas da princesa. Então, a percepção da criança, que a Violeta faz parte desse grande círculo de princesas que ela já tem no imaginário dela. Quando começaste a contar a história, onde é que estava a Chegaram já? Longe? A Chegaram, quando eu comecei a contar, para as crianças, sim, já estava. Eu comecei a contar a história em 2006, 2006. E ela chegou a viver o papel de princesa nas escolas? Porque tem o dia da fantasia, tem o dia do não sei do que na escola, né? Ela chegou a ser princesa na escola? Não, a Chegaram, ela veio para o dia do lançamento, né? No lançamento, que foi no Porto Verão Alegre, ela estava presente, fez as sessões de autógrafo e tudo mais. E ela sempre, que pode, ela fala, mas a vivência dela maior, que eu fiquei super feliz, foi no projeto Lê Pra Mim, que foi apresentado na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Na biblioteca, ela leu para as crianças, a princesa Violeta. E eles ficaram encantados, porque ela estava no livro e estava vivo, né? Então, essa foi a vivência dela mais próxima. Não chegou ainda a se paramentar de princesa. Isso quem faço sou eu, né? Que eu boto coroa, boto vestidão, e eu sou ali a rainha. Até tem uma história dessa, cheia de histórias, né? Que eu estava numa escolinha de educação infantil. E aqui no livro, na orelha, né? Tem a minha foto. E as crianças olhando, eu mostrando para eles o livro e tal. Tem a minha foto aqui. Aí eles tinham a face de três, quatro anos, né? Aí, quando eu terminei de contar histórias, eles me cercaram, né? Eles me cercaram. Aí o menino, que era para ser o chefinho deles, né? Que era o que mais, assim, assim, Agora eu quero ver como é que tu vai voltar para o livro. Ai, que paixão. Eu achei, assim, o máximo de conseguir entrar no imaginário deles. Eu faço parte do imaginário dessas crianças, né? É verdade. Isso aqui é um DVD. Vocês já têm editado esse DVD? Não, não. É CD. CD com as músicas. CD, claro. E CD com as músicas. Esse é um CD demo. Por quê? Porque quando eu vou nas escolas contar histórias, as crianças querem levar para casa a música. E a música fica. E a música faz o link com a história. Olha, mãe, olha aqui a música da Princesa da Coisa de Bombom que eu cantei. Então, a gente está ainda distribuindo nas escolas, quando vai, o livro e o CD mesmo que seja demo. Para poder que as crianças levarem a música para a sua casa. Nós temos um projeto de, junto com o musical, transformar o CD em um CD comercial. E também no DVD, né? É com a tua voz, esse. Oi? É com a tua voz. Estou cantando. Não, é que tem uma banda que me acompanha, né? Dependendo da escola, ou eu vou sozinha, usamos as músicas do CD, né? Que quem canta sou eu. A Caroline Vasquez, que é a nossa cantora maravilhosa. O Dreyson Menezes, que é meu filho, que canta as músicas do Rei Boladão e dos Piratas. Então, nós fazemos a... A nossa banda gravou o CD. Então, eu não fui sozinha, não, porque eu não sou a voz principal. A voz principal é da Caroline. Tu tens agora o nome do teu filho, Dreyson. Os teus filhos têm uns nomes diferentes. De onde é que surgiram esses nomes? É Sharon? Sharon Dreyton, Dreyson e Xena. Xena, que agora mudou de nome também. Ela mudou de nome, agora chama-se Sol. E ela está fazendo teatro também. Teatro no Rio, está fazendo. Esses nomes foram escolhidos como? Foram criados como? A ideia, Ivete, a ideia é que eles tivessem nomes diferentes. Porque o meu nome original é Vera Lúcia. E na minha faixa etária, Vera Lúcia, gente, era que nem Maria. Ou tu era uma Maria ou tu era Vera Lúcia. E eu achava muito desagradável. Tu está no lugar, chama-se Vera Lúcia. Te levantou três, quatro, cinco. Vera Lúcia, mais meia dúzia. Eu achava aquilo muito chato. Eu dizia, quando eu tiver filho, eles vão ter nomes bem diferentes. Vão saber que é aquele lá. Aí, como diz o meu, mas também fiz a coisa errada. Todo mundo sabe que fui eu, né? Então, e a Sharon foi o primeiro nome diferente. Porque pela numerologia e pela data de nascimento, o horóscopo levaria ao signo de Sagitário. Sagitário é o signo do Bicamargo, do Silvio Santos e tantas personalidades artísticas. Então, eu pensei, poxa, mas se ela vai ser artista, que já tem o nome artístico. Ela vai ser, tu sabia que ela ia ser artista? Porque ela nasceu em novembro, que é o signo de Sagitário, que a numerologia apontava para nascer um artista. Então, se ela for uma artista, já vou dar para ela o nome de artista para não precisar trocar de nome. E comecei a procurar um nome artístico. Muito incrível isso. E encontrei Shana. Porque Shana, tinha novela Te Contei com a Kiki Blush, Maria Cláudia. E a Maria Cláudia era Shana, filha da Kiki Blush na época, que é Eva Todor, que faleceu há pouco. Ela fazia a mãe da Shana. E eu escolhi Shana, Maria Cláudia maravilhosa, lindíssima. Digo, vai ser Shana. O nome de artista está feito, vai ser Shana. E um dia, um cliente meu, que eu era contadora de um escritório na época, disse, dona Vera, mas você está fazendo isso com a sua filha? Shana é palavrão? É, mas palavrão é um monte. Não, Shana é palavrão. Nunca vi falar com a palavra de uma Shana é palavrão. Eu digo, tia, e agora o que eu vou fazer? Mas eu já estava escolhida, ia ser Shana. E uma amiga minha, um amigo meu estava esperando o filho na mesma época, e também ia ser Shana, filha deles. Aí eu disse, vou trocar. E comecei a procurar, 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 procurar. Daí um dia eu passei em algum lugar, tinha Shalun, Shana, achei, Sharon. Aí foi Sharon. E os outros foram nascendo, fui tentando combinar com Sharon. Ah, tá. Entendeu? Então, se ela, porque na minha família tem essa coisa de combinar. Minha tia tem Rosaura, Rosângela, Rogério, Roberto, tudo com R, né? Eu disse, então vai ser Sharon, tudo parecido. E aí eu achei, meu marido na época, né? Achou Dryton. E eu disse, legal. Tinha um amigo chamado Dryton, legal, gostei, combina com Sharon. Aí nasceu outro e agora, como é que eu vou fazer? Dresden. Só que teve que mudar por causa da numerologia. Era para ser D, R, E, I, S, E, não pôde. A numerologia dizia que não combinava. Aí ficou Dresden, com D, R, A, Y, S, O, N. Aí nasceu a pequena. E eu digo, e agora? Digo, Dryton, Dresden. Sharon, Shana, Shana, rainha das selvas. Põe, Shana, princesa guerreira. Digo, tá aí, Shana.